A jovem Tatiane tem na memória aqueles domingos que passava na loja do pai, sempre cheia de clientes felizes. O sonho empreender, alimentado na infância, aconteceu na vida adulta, depois de se formar em direito e de se tornar uma advogada bem-sucedida. Tatiana Parisi hoje trabalha com sua equipe motivada para realizar muitos sonhos de alegria, tanto de crianças quanto de adolescentes. E a mágica acontece em seu negócio dos sonhos, em Santo André, no ABC Paulista. É a Vila Kids Galpão Buffet. O Vila Kids surgiu uns oito anos atrás, a gente começou em um outro bairro aqui em Santo André, era um outro projeto, a gente queria um projeto, a gente nota assim, normalmente quando as crianças não vão para a escola ainda, algumas famílias são muito pequenas, então são espaços muito grandes que se você precisa fazer uma festa para 60, 50 convidados, não tem, né? Então começou disso daí, aí fui convidada, a gente achou uma casa, o projeto inicial era tipo uma fazendinha, uma casa de brincar, a gente ia colocar alguns animais, era uma casa com quintal, tinha mil metros no imóvel, tinha um tanque de areia, casa na árvore, mas aí no começo, eu falei, nossa, mas como é que nós vamos fazer com animais, comida? Eu falei, não, peraí, vamos cortar os animais e vamos manter o quintal. E aí a gente foi formatando a primeira festa, nós fizemos, nós vendemos para uma pessoa conhecida, foi um teste, foi um caos. A gente falou, não, você ainda vem, não, não, vamos rever isso daqui. E aí a gente foi aprendendo com esse pequeno, com esse espaço menor, fui aprendendo, a gente foi adaptando o cardápio, equipamento, onde comprar o equipamento, é difícil para nós também, né, uma coisa você gosta de tal coisa, você vai lá, sabe que naquela loja você vai encontrar, outra coisa você comprar uma coisa industrial, um fogão, a geladeira, a gente, tudo é uma dificuldade, né, sem você entender nada. Então foi indo e a gente foi formatando, até hoje eu ainda adapto algumas coisas aqui. Passaram uns anos, me pediram o imóvel lá, e lá a gente tinha um problema também, que era muito antigo, era imóvel muito antigo, não dava para fazer uma reforma, era aberto, tinham árvores lá, teria que ter um projeto ambiental, tinham 100 anos. Então todo o problema que eu teria para mexer ali, eu falei, ah, foi legal, eu cheguei a desistir aí, parar, né? Falei, ah, já, um dia viu, já brinquei de ter buffet, já viu como que é, agora eu quero voltar a ter minha vida, eu quero voltar até sábado, domingo. E aí os clientes nossos, quando a gente parou de vender, né, olha, a gente vai parar, foram os clientes que fizeram, que me convenceram, né, assim, eles falavam assim, ah, mas nossa, o trabalho de vocês é tão bacana, o buffet é tão diferente, porque a gente sempre teve essa, de ser lúdico, de fazer as crianças brincarem, de fazer as crianças suarem, né, de correr, de fazer isso. Então a gente, já de uns anos para cá, a gente não vê mais as crianças, né, sempre lá no tablet, no eletrônico, então a gente estava com esse projeto, eu fazia nas férias de julho à tarde, a gente levava as crianças para brincar, então a gente estava... E aí eu falei, bom, se aparecer um imóvel, se, 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 e aí arrumaram esse imóvel aqui para a gente. Nós viemos para cá, nós fizemos uma pequena reforma aqui também, e aí a gente começou, eu mudei só o nome, antes era Vila Kids, e aqui ficou Vila Kids Galpão, por causa do espaço fechado, né, a gente falava, vamos fazer um galpão fechado, industrial, né, e super todas as reclamações, vamos tirar tudo, todo mundo no mesmo andar, tudo que as mães reclamavam, né, e nós acertamos em cheio aqui. A localização, o formato da festa, o formato do salão, então foi errando e ouvindo o que todo mundo falava, sabe, que a gente precisa perceber o cliente. Nem sempre uma reclamação ou uma observação de um cliente é, ai, como ele é chato, não, vamos ouvir, ele tem a razão dele, né, então realmente, se você está numa festa, eu não tenho filhos, então eu não tenho essa experiência. Eu vou numa festa, eu sou sozinha, eu vou lá, eu quero encontrar os meus amigos, eu quero comer bem, né, e aí vai lá na festa, tá, marido e mulher e a criança, se é um no quintal e outro aqui, um fica atrás da criança e o outro, então um não come, um não bebe, ou não faz nada. Então, vamos colocar todo mundo junto, onde as pessoas possam ver, fiquem tranquilas, né, e aí a gente foi acertando e nós estamos nesse resultado aqui hoje. Meu nome é Tatiana Parisi, tenho 45 anos, eu sou advogada de formação e empresária, eu atuo nas duas áreas. Na minha faculdade, sempre que eu quis, que eu fui procurar alguma coisa para fazer, sempre procurei alguma coisa que eu fosse independente, que eu não dependesse de ninguém para trabalhar, de ter um compromisso. Então, quando eu fui fazer a faculdade de Direito, eu falei, bom, então eu vou ter o meu escritório, já que eu vou fazer a faculdade, eu vou ter o meu escritório. E aí eu comecei a trabalhar num primeiro escritório, que foi o único trabalho que eu tive até hoje, e aí eu comecei a ver como é que funcionava. Então, para eu ser dona do meu escritório, eu precisava saber como é que a faxineira fazia, como era que a cozinheira fazia, como era que arrumava cliente, como é que o advogado atuava. Então, todas as áreas do escritório, eu fiquei lá durante toda a minha faculdade, praticamente 4, 5 anos eu fiquei nesse escritório, e eu prestava atenção em tudo, eu queria fazer tudo, eu queria resolver tudo. Se tinha problema, eu estava lá no meio para resolver, porque eu queria, o dia que eu fosse ter o meu, eu queria saber fazer. E aí, logo que eu terminei a faculdade, eu já montei o meu escritório, e realmente tudo aquilo que eu quis fazer, eu usei. Depois disso, a gente começa um negócio dar certo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafio, eu gosto de coisas novas, eu não gosto de estar... Por mais que eu tenha o meu negócio daquele jeito, eu fico pensando todo dia de uma forma daquilo mudar, daquilo ser inovador, daquilo ser diferente, sem ter que copiar ninguém, sem ter que lugar nenhum. Eu costumo observar muito como eu sou atendida, como eu sou servida. E aí, a gente vai inovando, veio o desafio do buffet, para a gente montar, foi um desafio para mim, e assim foi indo. E a faculdade de direito, ela é uma base para tudo, né? Então, acho que até as pessoas que pudessem, que tivessem chance, eu acho que é uma base, assim como uma faculdade de administração, uma faculdade de economia, eu acho que a gente devia, é uma base para todos os processos de todo o negócio, toda a administração, do que você precisa gerir e administrar. Olha, o Vila Kids, para mim, no começo, foi assim, eu sempre gostei de evento, de festa, mas fazendo a minha casa, né? Recebi os meus amigos. Quando me fizeram a proposta de montar um buffet infantil, eu, nossa, na hora, eu falei, ah, legal, um desafio novo, mas por onde começar? Porque não tinha nada a ver com o meu negócio, não tinha nada a ver com o que eu, né? Eu sabia fazer, mas eu não saberia vender isso. E foi um desafio muito grande para mim, muito grande mesmo. Porque você associar aquilo que você gosta para aquilo que dá lucro, é muito difícil. Com o tempo, eu tinha uma sócia aqui no buffet, então eu participava mais da parte administrativa do buffet, depois, na pandemia, eu fiquei sozinha, e aí sim o buffet ficou do jeito que eu gostaria, porque eu passei a atuar aqui. Então, comecei por uma obra, e aí foi meu desafio, porque sobrou tempo na pandemia, né? Os processos ficaram todos online, a gente ficou em casa, e aí eu fiz uma obra que adaptei o buffet, eu alterei o cardápio, eu fiz tudo de uma forma que tivesse a minha cara. Aqui, cada detalhe que tem aqui no buffet, tudo é o que eu sinto como consumidora quando eu entro em algum lugar. Então, se você passar pela entrada do buffet, você desce ali, você vai sentir um cheirinho. Isso, para mim, o cheiro do lugar é aquilo que vai te remeter a alguma coisa. Às vezes, você está no shopping, você está passando na frente de alguma loja, você sente o cheiro, você sabe que loja você está passando. Entrou aqui, a pessoa tem que se surpreender com o salão limpo, brilhando, com mesa bonita. Então, eu estou aqui em todo tempo, desde a entrada, quando a pessoa entra, até o toalete, sou eu. Porque eu vou num restaurante, eu vou no banheiro. Eu quero ver o banheiro. Eu vou lá, eu vejo até o papel, reparo no papel. Então, eu acho que o maior desafio é você conseguir... É lógico que agradar a todos, você nunca vai agradar, porque cada um tem um gosto, né? Mas você conseguir trazer aquilo que é seu, fazer o que te faz feliz, para o outro também. Então, eu acho que a gente está conseguindo isso aqui. A minha família sempre me apoiou, sempre. A única pessoa que tem esse perfil de empreendedora, sou eu, mas com o apoio de todo mundo, né? Todo mundo fala, vai lá, você consegue. Aliás, às vezes, é até um pouco difícil para mim, porque eu não posso frustrá-los, né? A expectativa deles, que todo mundo acredita, sabe que eu vou lá, eu faço. Aqui no buffet hoje, o meu pai me ajuda. Meu pai fica aqui para mim, meu braço direito aqui. E realmente, a gente tem... Em casa, eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha irmã também, que nossa, ela mora longe, mas qualquer telefonema que eu estou lá vem correndo. Então, assim, eu tenho um apoio bem legal. Ninguém é empreendedor na minha família. Meu pai já foi, anos atrás, mas eu é que resolvi essa jornada aqui, essa aventura. Eu sempre sonhei em empreender. Meu pai, quando a gente era criança, o meu pai tinha loja. Então, desde criança, um domingo sim, um domingo não, eu ia trabalhar com ele. Eu ficava no caixa da loja e eu achava lindo aquele movimento, aquele monte de gente, um monte de nota, aquele... A loja fechando no domingo na hora do almoço e o pessoal querendo entrar. E eu achava aquilo incrível, eu achava, né? Como é que você consegue fazer um comércio, virar tudo isso daqui e lidar com o público e atender? E é um atendimento rápido, não é um trabalho que vai ser monótono, né? E eu sou uma pessoa muito ativa. Nunca consegui pensar num trabalho que eu ficasse sentada, que eu ficasse no escritório, que eu tivesse um horário pra entrar, que eu tivesse um horário pra sair. Eu nunca gostei desse controle. Embora eu trabalhe muito mais do que se eu trabalhasse as 44 horas semanais, né? Porque a gente aqui trabalha de segunda a segunda eu trabalho. Segunda a segunda. Mas se um dia eu acordo e quero ver um filme, eu vou acordar às 8, vou e 10 horas eu chego. Então, eu sempre quis isso. O empreender, pra mim, não é... A gente tem uma responsabilidade muito maior, porque você não sabe o que vai acontecer. Se você trabalha pra alguém, você no final do mês sabe o que vai te acontecer, né? Você não sabe o que vai acontecer. Mas o desafio e ver aquilo dar certo, ouvir um elogio, receber uma mensagem no telefone de alguém. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma cliente que falou assim, Foi mágica a festa. Eu quero a festa da minha filha aí. Então, passar o mágico, você conseguir trazer pro seu negócio, a pessoa entender o que você quer, que é exatamente essa palavra, é igual quando a gente ganha um processo, que você lê a sentença e o juiz escreve exatamente aquilo que você colocou na petição inicial, é um prazer tão grande que se confunde até com o prazer do dinheiro. Eu não sei qual é maior, né? De estar grato com aquilo, de que o que você fez deu certo, ou de você, do que você está ganhando, do que aquilo traz pra você, porque é uma consequência. O dinheiro vai ser uma consequência. Se você está feliz, se você faz o que você gosta, é consequência. Então, é mais ou menos isso. Diferencial aqui do Vila Kids é a experiência que a gente oferece. Então, eu sempre falo, eu fui muito em festa de criança, muito, né? Eu tenho meu afilhado mais velho, tem 23 anos. E era um sofrimento, às vezes, algumas festas pra mim, porque eu estou lá pra realmente prestigiar. A gente vai em uma festa, prestigiar a família, o aniversariante, mas, poxa, você vai lá, você quer comer, você quer, né? E você vai numa festa de criança, eu não sei porquê, mas as comidas, elas nunca são apresentadas de uma forma que seja pra agradar um adulto, é sempre pra agradar a criança. É um lanchinho, é um hot dogzinho. E eu falei, vamos mudar isso daqui, né? Então, coisas que são detalhes, que tudo que eu vejo, que serve pra mim, que me surpreendem, eu busco trazer a experiência pra cá. Então, todos os lugares que eu vou, vou num restaurante, ontem mesmo, eu fui num restaurante e pedi um dadinho de tapioca, minha irmã pediu de entrada. Ele veio espetado de uma forma diferente que eu sirvo aqui. Na hora, eu tirei uma foto e joguei no grupo da minha turma da cozinha. Gente, olha que bonito, vamos mudar? Porque se me chamou a atenção, eu vou conseguir chamar a atenção do meu cliente, também vou agradar a ele. Então, o que eu vou fazer? O que eu ofereço aqui? O que a gente faz aqui no Vila Kids? A festa, ela tem quatro horas. Se você não tem autos, a festa precisa ter tópicos, precisa ter, né? Ser legal. Você entra, chegou, olha, a pessoa entrou. Nossa, que bife lindo, ponto um. Nossa, que mesa linda, ponto dois. Se não tem o ponto três, quatro, cinco, a pessoa tem mais três horas esperando a festa acabar. Então, o que eu faço aqui? Música Então, o que que eu faço aqui? O que que eu ofereço aqui? O que que a gente faz aqui no Vila Kids? A festa, ela tem quatro horas. Se você não tem autos, a festa precisa ter tópicos, precisa ter, né? Ser legal. Você entra, chegou, olha, a pessoa entrou. Nossa, que bife lindo, ponto um. Nossa, que mesa linda, ponto dois. Se não tem o ponto três, quatro, cinco, a pessoa tem mais três horas esperando a festa acabar. Então, o que que eu faço aqui? Ponto quatro, cinco, o que que a gente faz? Agora, meu próximo, superar a expectativa é a apresentação da comida. Eu tenho uma louça diferente aqui. Você vai ser servido com uma florzinha comestível na sua entrada. Então, isso vai surpreender. Eu vou servir um coco, uma água de coco? No coco, vou colocar no suporte bonito. Vamos fazer um carimbo do buffet? Vai surpreender. São pontos que as pessoas, a todo tempo, são detalhes, mas que vai... A pessoa vai dando aquele suspiro, nossa, nossa, né? E assim, a festa, a hora que termina, a pessoa fala, nossa, mas já acabou. Então, eu falo que a gente precisa ficar tentando e você dizer, são detalhes. A gente tenta a todo tempo surpreender. Com boa qualidade, com bom serviço, com bom atendimento. Os meninos aqui, a todos o pessoal que trabalha aqui no buffet, todo mundo tem amor pelo que faz. Eu falo pra eles, gente, sorri. Isso aqui é uma oportunidade pra vocês. Daqui vocês vão pra muitos outros lugares. A gente lida com muita gente. O público aqui é muito diversificado, né? Aproveita, faz a diferença na vida de alguém, faz a pessoa saber quem é você, né? Então, essa interação, esse jeito do atendimento, a maior parte dos elogios que a gente recebe aqui, é assim, essa semana eu recebi a mensagem, a cliente falando, foi mágico. A festa é mágica. Por quê? De todos os detalhes que você vai pensar, eu não preciso só vender a festa. Eu preciso vender a festa e eu preciso ganhar depois a mensagenzinha da cliente, porque é isso que vai me fazer feliz. Eventos é uma coisa que me faz feliz, né? Assim, acabou tomando um outro rumo na minha vida, porque não era isso que eu fazia. Eu sempre gostei de organizar tudo pra todo mundo. Eu, todo mundo que vai ter uma festa, até hoje, me liga. Tati, você que conhece tudo, me arruma alguma coisa assim. Tati, eu brinco, às vezes eu falo, gente, no Google também tem, né? É, mas eu sempre gostei. Eu ia lá, eu comprava flores, eu mesma montava uns arranjos, a pessoa falava pra mim que não podia comprar um arranjo de flor. Eu ia lá, eu montava, eu fazia. Lógico que não fica, né? Mas, nossa, resolvia aquele. Então, o evento me pegou. Não fui eu que entrei no evento. O evento, as pessoas vão me pedindo e eu nunca falo não. Muito difícil eu falar não pra alguém. E aí, foi acontecendo. O buffet não é um evento, né? Seria o quê? Eu venderia só festa. Mas, eu acabei entrando em ajudar as pessoas a fazer o sonho delas realizarem. Então, o que eu deveria fazer aqui, que é só vender a festa? Não, olha, tem essa atração que é legal. Olha, vamos montar a mesa assim, vamos fazer o doce assim. Por que que você não pensa em fazer isso? Então, acabou que envolvendo a minha pessoa e o meu trabalho, virou isso daqui. É, método, na verdade, eu não tenho método. O que eu sou aqui é o que eu gostaria que fossem comigo, se eu fosse trabalhar com alguém. Então, eu, pra eles aqui, eu falo, nós somos uma equipe, parece demagogia, parece besteira, mas aqui, todo mundo que trabalha comigo sabe que eu sou assim. Então, não aponta o erro do outro, vai lá e não deixa ele errar. Esse é o nosso segredo aqui. Eu não gosto que me aponte erro. Não deixa o seu colega errar. Então, eles sabem, eu brinco com eles. Já sabem que eu não vou gostar? Não faz, né? Assim, brincadeiras, as coisas, a gente se dá super bem. Eu tenho oportunidade pra eles, eu ajudo, eu aconselho, eu converso. A gente tem uma relação bem legal aqui. E o que eu falo pra eles sempre? Aqui é um trampolim de vida pra vocês. Do mesmo jeito que eu fiz pra mim, vocês podem fazer pra vocês. Eu quero que eles entendam que tudo é possível. Não é porque hoje ele tá aqui como garçom, não é porque hoje uma tá aqui limpando o chão, que amanhã ela não pode estar no meu lugar. Porque eu já estive assim, né? A gente na vida, a gente passa altos e baixos, nem tudo dá tudo certo. E se você vai lá e insiste, você consegue. Então, eles têm, todos eles aqui comigo, eles têm esse espírito. Equipe, todo mundo se ajuda. Eu brinco com eles, vocês têm que se amar, têm que se amar. E isso reflete diretamente no resultado da festa. Porque na hora que eles vão, eles passam isso pros convidados. O coleguismo, essa ação entre eles. Eu fico olhando, eu observo tudo o que acontece na festa. Então, quando vem uma reclamação, o primeiro sentimento da reclamação é que dói, né? Mas vamos ver a reclamação, o que aconteceu? Eu detectei um erro no buffet, muito antigo e que a gente não vê ninguém corrigir. Se você sai com a bandeja, a primeira pessoa que você encontra no salão te pediu alguma coisa, até a pessoa circular o salão todo e voltar pra cozinha e pedir aquilo, já passou 10 minutos. A pessoa que pediu, ela não tá contando esse tempo. Nossa, eu pedi e ninguém me trouxe uma coxinha. Eu corrigi isso colocando um radinho comunicador neles, me custou muito pouco. E investimento, se eu falar que foi muito, mas muito pouco, se eu soubesse que eu tinha feito isso há anos atrás, coloca um radinho. A hora que a pessoa pediu, já passa a cozinha, a coxinha. Gente, eliminou 100% do que eu tinha. Eu fico ali atrás, durante as festas, quando eu tô aqui, a maioria das vezes eu estou aqui, fico ouvindo as conversas. Então, eu sei o que os convidados estão pedindo, eu ouço as conversas dos meus funcionários, o que é que o convidado tá pedindo, que horas que vai sair a balada, se o jantar tá pronto. A gente tá escutando tudo. Então, com isso, eu consigo ter um balanço do que eu preciso mais nas minhas festas. A gente precisa participar. Não basta você montar um negócio e falar, pronto, tá aqui, agora pôs funcionar, todo mundo registrado, todo mundo com uniforme, não tem formato. Todo dia você tem um desafio novo. E todo dia você precisa estar junto da sua equipe pra poder sanar esse desafio. Às vezes vem uma solução, às vezes pensando junto, alguém dá uma opinião, né? Então, todo dia vai aparecer alguma coisa. E todo dia, se não tiver isso, não tem graça, né? Aqui no buffet, nós somos uns 33, mais ou menos, 33, 34 funcionários, né? Normalmente, em buffet, eles são rotativos, são pessoas que são freelancers. Eu aqui, como a gente cria um vínculo, né? E eu não gosto de ficar trocando, por quê? Porque eles já sabem o meu perfil. Então, é horrível você chegar em um determinado comércio e falar, por favor, onde é o toalete? Ah, peraí, onde é? Ninguém sabe, porque a pessoa caiu ali de paraquedas naquele momento. Você acabou de, por mais que você tenha uma estrutura maravilhosa, você acabou de perder a excelência do seu negócio. Um detalhe. Então, a gente reveza essa turma, eles colocam disponibilidade, porque são muitas festas, sete, oito festas por semana. Então, eles revezam. Então, muitos deles têm outros trabalhos, estudam. Na cozinha, a gente tem uma que está fazendo engenharia de alimentos. Então, quem estuda, a gente vai trocando, mas sempre a mesma equipe. Então, entre esses 34, a gente vai revezando por festa, a gente tem aqui sempre um staff de 15 a 18 pessoas. Então, bastante gente. Nosso cardápio aqui tem um prato que eu vou num restaurante que a gente tem aqui em Santo André. E toda vez eu vou lá e como aquele ravioli. Aí eu falei, gente, por que que... É um ravioli, é uma massa. Por que que no buffet precisa ter pene? Por que que precisa ser macarrão? Então, eu comecei a testar. Tudo aqui eu fui testando. Como é que eu vou produzir? Tem que ficar saboroso? Tem que ficar igual? Ou melhor, né? Tem que... Apresentação. Onde é que eu vou congelar, armazenar? Então, eu vou colocando, eu vou incrementando. Eu coloquei agora no cardápio croquete de chimera e shiitake, rechado de mussarela. É maravilhoso. Então, são salgados. É lógico que a gente não pode perder o tradicional, porque você convida um adulto pra uma festa de criança, na hora, na cabeça dele, vem, ai, coxinha, brigadeiro. Eu tenho o tradicional? Tenho. Mas a gente tem aqui também um diferencial. E outra coisa que a gente precisa também é atender a todo tipo de público, né? Então, além do meu cardápio, eu ainda ofereço pras pessoas, se precisar acrescentar alguma coisa, se tiver alguma pessoa com alguma necessidade especial, a gente adapta, como a cozinha é aqui, então a gente ainda consegue fazer tudo que me pedem, eu consigo fazer aqui. Empreender é um sonho. Pra mim, né? Quando a pessoa vai empreender, é nato. A gente nasce assim. Então, primeiro, identificar o seu perfil. O que é que você sabe realmente fazer? Tem gente que tem dom da palavra, tem gente que tem dom da ação, então, descobre primeiro qual é o seu dom, o seu talento, junta tudo, e aí você vai empreender em alguma coisa. Às vezes, nem sempre, aquilo que é grandioso, o que você faz, é o que mais vai dar retorno, né? Então, é lógico que o investimento, o dinheiro retorna na proporção do que você investe, se o negócio dá certo, né? Então, não adianta, ah, se você vai fazer lá uma receita de brigadeiro, qual vai ser o retorno que você vai ter? Dá uma receita de brigadeiro. Então, vai fazer. Vê qual é, primeiro a gente precisa descobrir qual é o nosso talento, qual é o nosso dom. Depois que você fizer, é acreditar em você. porque várias pessoas vão vir, vão falar, ah, isso não vai dar certo, nossa, mas pra que fazer isso? Acredita. Acredita que vai dar certo, e vai dar certo. E trabalhar. Isso daqui é trabalho, não é porque você montou um negócio, que hoje você virou empresário, que você não vai lá, que você vai pra praia. Não, a gente trabalha mais. Tem que estar aqui. As pessoas gostam de ver a gente aqui, elas gostam de ver que você está cuidando do que ela está comprando. então a presença e a equipe estar sabendo que tem você ali como um ponto de apoio, não desanimar, não desistir, e estar sempre ali junto com o pessoal. E aí